Música Eduardo, você tem que me ouvir Não tenho que ouvir, coisa nenhuma Eu só abri a porta porque eu achei que fosse a Catarina correndo do pai Se eu soubesse que era você eu nem abria Agora que eu já sei, me dá licença Eu não podia estar aqui, sabia? Eu só podia sair da cama daqui uma semana, dirigir então Só daqui a três meses, mas mesmo assim eu vim até aqui Eu não sei porque você fez esse sacrifício Pra poder conversar com você, nem que seja pela última vez Eduardo, eu não fiz nada E você não tá me dando nenhuma chance de te provar isso Marcelo, eu não tenho nada pra ouvir E tudo que eu tinha pra falar eu já falei pra sua mãe e pra Laurinha, sua queridinha Não tá certo você fazer isso comigo depois de todas as provas de amor que eu te dei Você só me dá provas de amor quando você tá perto de mim Não é verdade, Eduardo, não é? É verdade, é E foi sempre assim, desde o início Eu só não percebia porque eu tava cega E hoje eu vejo que além de cega eu era burra Pronto, passei a enxergar e desemburrei Eu fui humilhada Ridicularizada por todo mundo E isso não dá pra perdoar Humilhação, cada vez que é lembrado, humilha mais ainda Eu sempre me amei lá É só chegar no Rio de Janeiro que os problemas aparecem Essa casa tá precisando de um descarrego Tem uma vizinha minha lá na ilha que é benzedeira Se a dona Branca me autorizar Olha, ela nem cobra nada, dá quanto quiser Tem que saber dizer a cidade, o país, não especialmente essa casa Uma benção especial precisam esses telefones pra ver se essa droga aqui funciona A gente não precisa ficar conversando aqui na porta? Você não vai me convidar pra entrar? Não, é melhor não É melhor deixar as coisas como elas estão Que é pra eu não sair ainda mais machucada Já riram muito, já se divertiram muito às minhas custas Chega Você tá sendo Infantil, boba, animada, ingênua Para com isso, hein É o que todo mundo me fala, menos a Laura Pra ela eu sou simplesmente ridícula Ela tá mais certa do que todos vocês Do que a sua mãe, do que a minha mãe Eu acho que eu só me salvo mesmo pro Leonardo Que o teu irmão é a pessoa mais humana da família inteira O que importa da minha família? Você vai casar comigo Eu? Quem disse que eu vou casar com você? Você tem coragem de acabar com o nosso casamento assim? Pouco antes de acontecer O pior é um pouco depois de acontecer, né? Marcelo, vai embora Vai embora Se você morre aqui, na minha porta Tua mãe me come viva Ela já deve achar que eu sou culpada do acidente Mesmo estando lá em Veneza Oi Eduarda, a Catarina tá aí? Não, tá aqui não Ô rapaz, é você que tá aí Que bom te ver Você tá bem? Ué, me disseram que você tava pra morrer É, eu escapei dessa É, muito bom Mas tá meio abatido ainda, hein Vem cá, você tá entrando ou tá saindo? Eu não sei ainda A gente não resolveu isso Tá bem Tchau Ô Narciso, viu a Catarina? Eu não vi não Tá Tchau Olá Vai, entra Entra logo E fala rápido o que você tem pra me dizer Eu adoro as tonalidades que você tá usando Eu sinto que ainda não é a minha opção definitiva, entende? É um caminho novo que eu tô gostando de fazer Mas não é aquela luz que acende, que ilumina a gente por dentro Mas agora grávida, você vai ter essa luz acendendo dentro de você É, tô sentindo isso Eu fiz um teste com uma cliente da barra Uma exigente, super chata Dessas que sempre já viram alguma coisa mais barata ou melhor em algum lugar do mundo Sabe como é que é? Mostrei duas peças Ela ficou encantada E tem mais Quer ver outras coisas Inclusive pra presentear Amigas que estão montando do apartamento novo, casa nova Que tal? Isso me anima a beça Eu quero fazer o quarto do bebê com o meu dinheiro Márcia Cadê você? Márcia Cadê você? Tá brava, hein? Não acha nada Tem que dar tudo na mão Talão de cheque Chaco de carro Só posso ter que dar comida também Tô indo, meu bem Tô aqui com a Helena e com a Flávia O que é? O que é isso aqui? Espera Eu tô indo aí E aí? Ele achou o meu exame que deu positivo Vai com calma Seja o que Deus quiser Sacanagem, você disse que tava tomando pílula Tomei durante muito tempo Parei Voltei a tomar De dois meses pra cá Eu parei de vez A gente precisa ter um filho, Wilson A gente pode ter A gente tem condições de criar É até pecado Eu já ouvi essa conversa, Márcia Eu não quero filho Pô, eu tenho direito de botar ou não uma criança no mundo Não te comove saber que aqui dentro tem uma coisa viva Feita por você? Wilson Nosso filho já existe Besteira, besteira Ninguém existe sem nascer Existe sim E quer nascer Eu não quero que nasça Se não quer que ele nasça Vai ter que me matar junto com ele Vai ser eu com ele Ah, eu pensei em ter assim um negócio que fosse só meu, né? Sei lá, uma atividade Uma atividade que me desse prazer E naturalmente me desse um pouco de dinheiro, né? Sabe que eu penso nisso a peça? É É claro, né? Eu queria ter uma certa independência financeira do Rafael Mas ele não quer não, Branca Ele acha que eu nem tenho nada de negócio Que ao invés de ganhar dinheiro eu vou perder Mas é isso mesmo que eles pensam da gente, viu? Aliás, eles gostariam que a gente envelhecesse dentro de casa Que não dava trabalho nenhum Porque aí era só chamar limpeza à pública e mandar limpar E aí? Como sempre, ele pediu pra eu tirar E você? Se for homem, vai se chamar José Nome do meu pai Se for mulher Rita de Cássia Eu acho que a gente devia pensar em abrir um negócio nosso Uma coisa que a gente goste Talvez até a Milena se interesse A Milena adora não fazer nada Adora sossego Detesta trabalho Igualzinho ao pai Puxou a ele, inclusive É verdade Não tem nada de parecida comigo, viu? Aliás, a única pessoa parecida comigo naquela casa é o Marcelo Claro que é o Marcelo Aquele menino, olha, quando ele quer uma coisa Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Até ele conseguir, viu? E é o celular, é o seu? Não, é o seu Deixa eu ver Oi Mãe O Marcelo saiu Mas saiu como? Ele não pode Bom, mãe, ele não pode Mas ele saiu Segurança viu Mas é um absurdo Mãe Eu avisei o Romeu Que ele não podia sair com esse menino pra lugar nenhum Mãe, mas ele não saiu com o Romeu O Romeu tá aqui Tá do meu lado Ele saiu sozinho Dirigindo O Marcelo saiu dirigindo Quer se matar, né? Tá, Milena Tá bom A gente tá indo pra casa Eu não posso acreditar O Marcelo saiu ele dirigindo Indo pra onde? Calma, calma Do jeito que ele tá Tá claro Tá claríssimo O que foi? Ele foi atrás da Eduarda Só pode ser Não era sobre isso que eu tava te falando? Do gênio dele Que quando ele quer uma coisa ele consegue? Ah, seja feita a sua vontade, viu? Temos casamento à vista Você sabe perder Não, querida Eu sei esperar Você não precisa acreditar Mas precisava me ouvir A Laura tem toda a razão Você me trata como uma boba Um bibelôzinho Chega de Laura, Eduarda Chega de Laura Se eu gostasse dela Eu me casava com ela E não com você Pelo amor de Deus O que eu preciso falar pra você Pra você acreditar que eu te amo? Que prova de amor você quer? Uma ferida assim demora muito tempo Pra cicatrizar E às vezes não cicatriza nunca Toda vez que eu encontrar a Laura Eu vou lembrar de tudo E sofrer tudo outra vez Eu me conheço Você acha que dá pra aguentar Uma vida assim, Marcelo? Se você acreditar em mim Você não vai precisar lembrar de nada Porque não houve nada Só uma carona Se não fosse o acidente Eu nunca saberia dessa carona Eu tenho certeza Caso comigo, Eduardo Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você Bom dia Bom dia Da conta abaixo Bom dia Olha que Marcelo Se eu soubesse Teria mandado junto com a maquete Mandar a maquete? Pra São Paulo Vou das nove Eu precisava ter visto antes Tinha umas modificações Que eu queria fazer Ah, sinto muito, Marcelo Fala Doutor Marcelo, telefone A sua noiva Fala, meu amor Adivinha o que eu tô fazendo? Deixa que eu passo as modificações Por fatos Tudo bem? Deixa eu ver Tá pensando em mim? Vou tirar as cópias Não demora Ah, não Isso é em todos os segundos Da minha vida Outra coisa Como é que eu vou adivinhar? Isabel, aproveita e manda Orçamento do transporte Vou providenciar Não demora Marcelo, eu tô fazendo a prova Do vestido Do vestido de noiva? Ai, Marcelo Vai ficar lindo de morrer Vai sim Vai ficar lindo de morrer Mas se você parar um pouquinho Quieta, né? Parece que eu tô até te vendo, meu amor Não, não pode me ver antes da hora Atilho de Londres, falar com você Eu quero falar com ele Segura ele um minuto Quem é? É o Atilho de Londres Eu preciso falar com ele agora Ah, ele e a minha mãe conhecemos ele em Veneza Depois a gente se fala, meu amor Um beijo Te amo, te amo Ai, amor, eu também Eu também, eu também, eu também Te amo É verdade, Marcelo Te amo, meu amor Um beijo Tchau Atilho Como é que é? Ainda sabe falar português? Quem é que nós conhecemos em Veneza? Quem, mãe? O Atilho Ah, o que que tem ele? Ah, ele tava ligando pro Marcelo de Londres Ah Hum, já ficou toda acesa, né? Sim Imagina Eu não lembro direito da cara dele Pronto, pronto Olha pra mim, tá ótimo Pode tirar, viu? Tá ótimo Mãe? Eduarda Essa lista aqui, o que que é? É a relação das pessoas pra quem nós mandamos o convite do casamento Ah, essas pessoas aqui que estão com esse sinalzinho azul de caneta Elas vão ser convidadas também pra recepção Mãe, eu convidei o tio Pedro lá de São Paulo Será que ele vem pro casamento? Ué, deve vir, claro, porque não De qualquer maneira tem que mandar o convite Tô vendo que você lembrou do doutor Jaime, do doutor Moretti Claro, né mãe? Eu não ia me esquecer deles Não vai convidar o pessoal da Tijuca? O César? Pra quê? Como pra quê, Eduarda? Gente que te viu nascer, que foi amiga do seu avô O César cresceu com vocês, vocês brincaram juntos Mas isso faz tanto tempo, não tem nem mais sentido Como não tem sentido o que ficou pra trás? Sua infância não tem sentido? Bom, daqui a pouco você vai querer que eu convide os vizinhos O porteiro, a Márcia, o marido Sim, por que não? É gente que você conhece, que faz parte da sua vida E não aquela aparentada toda do Arnaldo e da Branca Que vem de São Paulo, do Paraná, não sei da onde Gente que você nunca viu Bom, você mesmo diz que quando a gente casa A gente inaugura uma nova família, não é isso? Sim, marido e filhos Mas não a aparentada do marido E nem a aparentada da mulher Também não tô vendo aqui o nome do seu pai Mãe, meu pai eu não vou convidar de jeito nenhum Você sabe disso Eu não acredito, Eduarda É seu pai Pois é, tem que me lembrar Porque se depender de mim, eu não lembro Não, e o Marcelo só viu uma vez Que ele encontrou com a gente na rua Veio falar, foi um vexame A Branca e o Arnaldo, então, se conhecerem Acho que até cancelam o casamento A gente não tem a família que quer, mas a família... Que dão pra gente Foi você que me deu esse pai Pois sabe que você foi gerada com muito amor Foi-se, senhora Amei seu pai de verdade Ou você acha que eu escolhi alguém que tava passando na rua Mãe, não, esse papo na semana do meu casamento Vou sair, tá? Tchau, a gente se vê à noite E você vai entrar na igreja de braço dado com quem? Posso saber? Com o Rafael Já combinei tudo com ele Era por isso que o Rafael tava atrás de você a semana inteira Que você escondeu aqui, no quarto do Nando, só pra eu não ver E de onde que você tirou dinheiro pra comprar tudo isso? Não precisa dizer Da conta de luz que você não pagou Não, depois eu paguei Porque deve ter pedido emprestado pra alguém Que agora vai precisar pagar E é sempre essa roda viva o tempo inteiro Orestes, não te convidaram e nem vão te convidar Será que só você não percebeu isso? O casamento é sexta-feira O convite ainda não chegou A Helena me disse A Helena não sabe de nada Quem manda nesse casamento é a família do noivo que é rica E eles não vão querer você lá Nem te conhecem Mas ela é minha filha Que também não gosta de você Já atravessou a rua uma vez quando te viu Não lembra, não? Você chorou a noite inteira Lídia, ela é jovem Ela é jovem e cruel Quem não sabe que pai é pai E mãe é mãe Não merece ser amado por ninguém Dê o troco na mesma moeda, Orestes Não apareça nesse casamento Que a Sandrinha vá, tudo bem Ela vai com a Helena Que é a madrinha dela Depois ela é criança No casamento pra ela é como um teatro Ela vai se divertir Mas você não deve ir Eu não sei como eles são capazes de fazer isso com você É como maltratar uma criança Orestes, por favor Não vai Faz isso por mim Não vai Olha aqui Você põe o termo Eu põe uma roupa melhorzinha Nós saímos A gente pôr tomamos um chope Comemos uma pizza Você disse pra todo mundo que foi E acabou-se Faz como você quiser Você não vai passar o final de semana aqui? Não Meu irmão Meu irmão tá casando amanhã É uma chatice Ah, é O casamento é uma chatice mesmo Mas o mais difícil tá sendo convencer a minha mãe De que ela não é amor Você já viu? Dá uma olhada Não Então, gostou? Gostei Tá lindo Vou comprar É pra você É presente Obrigado Você sabia que a gente é quase parente? Jura? Como? Foi meio complicado Mas eu vou tentar explicar A minha mãe Ela é casada com o pai da Eduarda Que vai se casar com seu irmão Meu Deus Mas Pra que eu ia imaginar uma coisa dessas? Eu nem sabia que a Eduarda tinha pai Meu pai que sempre dizia Oi, Janessa Pra perder uma filha Basta que ela se case Elas sempre passam pro lado da família dos maridos Eu nunca fui assim, não Nunca abandonei minha gente Meus amigos Na minha família Compadre, comadre Era sempre gente da vizinhança Eu até hoje visito gente que eu conhecia Trinta anos atrás Sim Só que a Eduarda Não se parece nada com você Isso que me dá medo, sabia? Com um tablete de açúcar Você leva minha filha pra onde você quiser E aí? Como vão as coisas? Não falar comigo desde aquele dia Não me toca Estamos vivendo assim Como irmãos Mas o que que tem na cabeça desse homem Pra ter tanto horror, filho? Eu acho que eu sei, viu? Mas eu tenho medo que seja verdade Prefiro não falar Eu tô pensando em fazer alguma coisa, sabe? Conversei com a Virginia Vou falar com a Maggie Sei lá, agitar Talvez até montar um negócio E você podia participar Saia desse marasmo Preenchia esse vazio, né? Com licença Telefone, dona Brasil Ah, não vou atender ninguém, não Mas é o doutor Atílio A senhora vive perguntando se ele ligou Eu vivo perguntando se ele ligou Eu tô preocupada De ele não chegar a tempo No casamento Só isso Avisa que eu vou atender daqui Só um minuto Eu vou ver se eu faço um lanchinho Se eu como alguma coisa Eu tô até agora Só com café da manhã Aprende o seu telefone, mãe Tchau Alô, Atílio Chegou no Rio, é? Ah, que bom Tchau Nós sempre levamos de Veneza Alguma coisa que nós Não tínhamos Quando chegamos É por isso que eu volto sempre Para me sentir Mais rico Como é que tá sendo dessa vez Pra você Tá se sentindo mais rico? Milionário Não te vi entrar O que é isso? Como que é isso? O que é isso? O que é que ela está fazendo aqui? Veio dormir aqui Para ir comigo ao casamento amanhã Por que algum problema? Não Eduarda, eu tava pensando Será que ela não pode entrar Com as outras damas de honra Na topo à frente? Eu acho que ela ia adorar Ah, não, mãe Não invento As damas já sabem exatamente O que tem que fazer Eu não quero mudar nada, copa Tá Não, claro, tudo bem Bom, boa noite Claro Tem que dormir Bastante Que eu tenho que estar com a cara boa Isso, descansa Dorme bem Boa noite Boa noite Ai, tadinha Me vem água Que eu tô começando a derreter nesse calor Não, não, não faz isso Quanto mais água você beber É pior Você vai suar mais Ai, tadinha É verdade Não, não Corta a água Ele tem toda a razão Deve ser proibido casar no verão É, é Mas parece que vocês só lembram disso No dia do casamento Não é mesmo? Vai ter festa, Eduarda? Vai Vai ter brigadeiro Não sei Acho que não Eu adoro brigadeiro O papai também Tem que ver Não, não, olha Não me faz falar muito Que eu fico mais nervosa Eu vou ter que beber Não, eu já tô com a garganta seca É, mas bebe bem pouquinho Em golinhos pequenos Isso, devagarinho Pronto, cheguei Não, tem que ver o absurdo Que tá o trânsito lá fora Deixa eu ver você, Eduarda Tá ficando linda Vai ficar ótimo Você tá gostando de ver Sua irmã se arrumar, tá? Tá bonita? Eu fui comprar uma meinha pra você Pra um sapato me fazer bolha Vão tirar o sapato Isso Não, eu tô impressionada Como o vestido ficou certinho Lembra, Eduarda, quando eu comprei Como eu fiquei preocupada Que ficasse pequeno? Tadinha, faz um sanduíche pra ela Jantar do casamento vai ser tarde Ela pode sentir fome depois Você também tá muito bonita Vou pros prédios É o Rafael Oi Eu acho que Eu cheguei um pouquinho cedo, né? Já ia ligar pra sua casa, Rafael Vem ver como é que eu tô com a mão gelada Você tá linda E vai ser a noiva Mais linda do Rio de Janeiro Não perdeu o jeito, hein, Nando? Qual é, Denise? Já cortei muito cabelo E fiz muita barba aqui nesse salão Até os 18 anos Fonseca me ensinou tudo Quem sabe o ofício Escapa do vício Minha mãe dizia isso quando era pequena E aí, gostou? Tá ótimo Tira um pouquinho aqui atrás Aqui a tua orelha É mesmo? Só um pouquinho Aí Muito bom Pronto Aí, ó Barba tá ótima Tá ótima Tá parecendo, ó Dez anos mais novo Assim parece 20 Espero pra eu ver de terno e gravata Vamos lá, mãe, rápido Vai Ajuda aqui Tá bom Fábio, meu filho, sabe o que eu acho? Eu acho que a Helena não tem culpa nenhuma Por ela, nós estaremos todos lá na igreja hoje Sentados na primeira filha A Eduarda foi sempre assim Troca amigo velho por amigo novo Até na escola ela fazia isso Não se prendia a nada Olha, os brinquedos Ela ganhava uma boneca nova Pronto, jogava a velha no lixo Vocês podem ir à igreja se quiserem É proibido Eu também não fui convidado E vou Ah, eu Eu nem fiz roupa Olha Diz que nós mandamos um grande abraço E muitos votos de felicidades Tchau, mãe Tchau, pai Tchau Tchau Ele está sentindo mais que a gente Cresceram juntos Diziam até que um dia iam se casar Quer dizer, seu Orestes O senhor deve estar bem contente hoje, né? Afinal Não é todo dia que se casa uma filha Pois é A gente vê os filhos nascer Crescer Cursos de acreditar, né? É uma felicidade, né? A gente vê os filhos nascer Cresceram juntos Cresceram juntos A gente vê os filhos nascer Cresceram juntos Cresceram juntos A gente vê os filhos nascer Cresceram juntos A gente vê os filhos nascer Cresceram juntos 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 A CIDADE NO BRASIL Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O que Deus quiser. Primeiro filho a gente não escolhe. Mas eu tenho certeza que vai ser menino. Tchau. Tá procurando a Catarina? Viu onde ela foi? Foi no casamento. Eu bem que queria ir, mas com tanta coisa pra fazer... Mas ela não me falou nada. Mas por que precisa falar pro senhor que vai no casamento? A senhora Nestor, para com isso. Sempre atrás da menina, não grude. E se a gente não abre o olho? E acha o quê? Que evita alguma coisa se ela quiser fazer? Eu já nem vejo mais o senhor trabalhando direito. Dona Cirléia, quando é que volta? Pra semana. E é bom que volte logo mesmo, pra tomar conta da filha... e parar de bater perna lá em São Paulo. Dá esse negócio aqui. O sonho do meu pai era ter um filho doutor. Ter um médico na família. Um advogado, um engenheiro. Era importante. No bairro, todo mundo admirava. Hoje, jogador de futebol é que dá prestígio. O dinheirão que eles ganham. Nem sabem como gastar. Ah, mas as mulheres sabem. Por isso que elas casam três, quatro vezes. Tchau, mãe. E aí, parceiro. Oi. Já vai, filho? Já, eu vou dar uma volta por aí. Vou ver se encontra alguém. O Nando, quando tá sem namorada, fica murcho. O que que é, mãe? Tá preocupada? Quando é que eu não tô, Nando? O Orestes não devia ter ido a esse bendito casamento. Fica preocupada, não, mãe? Ele tava tão feliz. Eu sou meio boba mesmo. Vai com Deus, filho. Eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Maria Eduarda e Marcel, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Estais preparados para receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os pela lei de Cristo e da igreja? Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada união do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida. daem um ao outro a vossa mão direita. E repetir as palavras da cerimônia. Eu, Marcelo, te recebo, Maria Eduarda. Eu, Marcelo, te recebo, Maria Eduarda. Eu, Maria Eduarda, te recebo, Marcelo, por meu esposo. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. Que Deus confirme o compromisso que manifestais perante a igreja e que derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separa o que Deus uniu. Podem se levantar. as alianças, por favor. Deus abençoe estas alianças que ires entregaram uma ao outro em sinal de amor e de fidelidade. Maria Eduarda, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcelo, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Deus, eu vos declaro marido e da minha fidelidade. Podem beijar a glória. Aleluia! 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 Minha filha, que grava! Eu sabia que o João fez uma felicidade, minha filha. Tuaca! Tuaca! É o papai! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Diz que sou seu pai! Guarda! Guarda! É o meu pai! Larga! Seu pai! Vai para ele, princesa! Fica com ele! Cuida dele! Leve-lhe para longe! Pode deixar! É minha filha! É minha filha! Para com a foto aí! Para aí! Para aí! Au! Não! 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 É! Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria, se pudesse, esse amor, todo dia.